Música Bom dia galera Eu estou aqui Chegando em Chieta Eu já estou falando com o Gilmari 5 da manhã Está uma chuva danada Pode vir aqui pelo parabris Mas a gente está indo Se encontrar lá Já são 7h20 agora Vamos ver se a gente se encontra lá Vamos ver o que vai dar Pegar uns peixes bons Nessa chuva Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí galera, a gente tem uma rivalda, dica de pesca. Belo pedra, hein? Legal, hein? Com chuva galera, tá com chuva meu! Motor elétrico pifado, mas tamo aí. Ó o ovinha mandando ver, tô cobrindo a câmera aqui porque senão a gente vai ficar molhado até dizer chega. Olha essa chuva cara. Aí ó. É que salte dentro galera. Deixe na medida galera, vambora. Ae garoto! Valeu Jumar! Ae galera, pessoal dicas de pesca. O tamanho do triquinho aqui ó, danadinho. Disca TNT verdinha. Ae! Disca TNT verdinha, vamos liberar o bichinho. Acabei de colocar. Tá ok? Valeu gente! Vai lá moleque, vai simbora! Ae! 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 Ae!